Dia 18, segunda-feira, tem uma super premiação no Top Mania de Prêmios. E o quarto prêmio é você quem escolhe. O que você prefere? A Nova Montana ou um Jeep Renegade zero quilômetro? É isso mesmo, o Top Mania de Prêmios vai te dar a chance de colocar na sua garagem a Nova Montana ou um Jeep Renegade zerinho. Acesse nosso QR Code e adquira o seu bilhete da sorte. É muito fácil, basta acessar no QR Code que está aqui no canto da tela e adquirir o seu bilhete da sorte. Porque ainda tem três prêmios de mil reais cada e sessenta giros da sorte. Top Mania de Prêmios, é dupla chance e o melhor aqui é muito mais chances de ganhar. Acesse nosso QR Code e adquira o seu bilhete da sorte. É muito fácil, basta acessar no QR Code que está aqui no canto da tela e adquirir o seu bilhete da sorte. Dia 18, segunda-feira, tem uma super premiação no Top Mania de Prêmios. E o quarto prêmio é você quem escolhe. O que você prefere? A Nova Montana ou um Jeep Renegade zero quilômetro? É isso mesmo, participe e boa sorte!